Presta atenção! De Fidelis. Não vale mentir. A gente vai brincar do pego, penso ou passo. Julia B. Pego muito. Xamã. Meu irmão. Ah, tá. Então você passa, Xamã. Gabi Brandt. Pego. Tô pegando geral, f***. Bianca Anchieta. Você conhece ela, De Fidelis? Já ficou? Minha parceira. Nunca peguei, mas pego. Muito maravilhosa. Bianca, pô, pelo amor de Deus. Aline Riscado mesmo. Você conhece ela ao vivo? Não. Aline, papo reto. Vida. O que você falaria pra ela se conhecesse ela hoje? Sim, se ela tivesse aqui, eu falaria... Vamos lá. Tô conversando aqui com ela, tá? Vida. Você bebe alguma coisa? O que você quer beber? Vial, faz um copo de gin pra ela, por favor. Marina Ferrari. Beijo muito. Tô. Anne Borges. Beijo muito. Tô. Querline. Beijo muito. Querline... Que linda. Carol Brusolin. Beijo muito. Tô. Não tem a gente? Nossa. Tema. Beijo muito. Tô. Tem a gente, amo. Laís Bianchese. Beijo muito. Tô. Matavares. Beijo muito. Tô. Luiza Sonza. Tô. Não, não, beijo não, beijo não, beijo não, beijo não, beijo não, beijo não. Beijo muito. Beijo muito. Não, beijo muito. Não, beijo muito. Mas você é amigo do Duf Delis? Hã? Duf Delis. O que que tem? Não, Duf Delis é ele. Pecadela. Sabe o dele? É melhor passar. É melhor passar. Por isso que eu falei não, não. Entendeu? Vamos dar um beijo a três e eu sei pegar delas? Vamos. Gabi Hippi. Saudades, meu amor, dessa boca gostosa, maravilhosa. Já foi com ela? Já. A Yarla. Beijo. Beijo, me enxeram, amor. Já beijei. Saudades. Rafa Kalima. Rafa, se quiser me beijar, eu beijo. Juliette. Beijo. Júli, se quiser me beijar, eu beijo. Beijo muito, meu amor. Você é um... Entendeu? Gê, não fica... Faz. Vou fazer. Posso falar com ela? Pode. Já é. Ô, Dikei. Dikei. Dikei, meu amor, se você quiser, eu quero, tá? Eu te beijo muito, vida. Só você me chamar. Se você quiser, eu quero muito. É, tá com um dele, meu anjo. Galera, tô postando aqui, ó, no Instagram do Tama Safera. Segue lá que vocês vão ver todas as fofocas. Primeiro, vamos, tô marcando ela aqui. Ela segue o Tama Safera, todo mundo sai. Segue aí o Tama Safera, o Tama Safera está aí, bomba aí. Bruna Marquezine. Meu amor, não. Emce Mirella. Se ela quiser, eu vou na casa dela agora. Anitta. Você já ficou com a Mirella? Não. E com a Anitta? Já... Ah, a gente... Já não, né? Tá ligado. Nayara. Quem é essa? Azevedo. Tá no Big Brother. Beijo, 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 beijo. Ah, Nayara, só faz comida. Certo. Você põe o que? Ah, qual que é a sua brisa, cara? Qual que é a sua brisa? Agra Louris. Beijo. Luda Reis. Não. Jade Picon. Tama. Carinha dele. Por que ele tá assim? Ela tá solteira. Maravilhosa. Catê Bascoi. Aí, ó. O que é essa? Caraca, Matheus. O que é essa bebê aqui? Catê Bascoi, linda. Catê Bascoi, me chama. O que que você falaria pra Catê? Catê, tipo assim... Se você quiser, eu quero, meu amor. Que boca maravilhosa. Deixa eu te beijar. Tete. Deixa eu ver. Caraca. Driele Drude. Beijo. Aline Faria. Vanessa Lopes. Tainara G. Pamela Drude. Flávio Pavanelli. Caraca, essa Flávio Pavanelli é maravilhosa. Maravilhosa! Não, 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 não. Beijo, não. Ela é ex do Kelvinho. Não é Kelvinho, é Kevinho. Kevinho, não quero. Gabi Lopes. Não. Porque é ex do meu amigo. Minha irmã, minha amiga. Ex do meu amigo. Cépera. Vitória Belato. Beijo. Não, 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 não. Desculpa, pecadela de novo? Não, não, não é pecadela. Mas é ex do meu amigo. Raíssa. Beijo. Ya. Beijo. Delany. Pega. Por favor, para. Delany, para. Por favor, mano. É só isso que eu te peço. Para, mano. Que que é Paris, Felipe? Não dá mais pra você. Por quê? Não dá. Claro que dá. Não dá. Maravilhosa. Maravilhosa pra quem? Pra mim. Tá bom. Você quer ficar com ela ou não? Mano, nem que se ela se bronzeasse de ouro, mano. Francine é... não. Francine é do Brizola. Ex do Brizola. Júlio Molina. Ex de ninguém? Não. Ó, Francine. Com todo respeito ao meu irmão Brizola. Parabéns, irmão, pelo seu relacionamento. Você é maravilhoso. Eles terminaram. Não terminaram. Você... Vocês é maravilhoso. Tá? Agora, Delany. Para de vir. Sério. Por favor. Não, porque eu vi. Sabe por quê? Sabe por que eu tô falando? Porque ela veio aqui, começou a falar um monte de bosta. Então você assiste o programa. De mim. Claro, pô. Porque ela acha que ela é superior a alguém. Começou a falar um monte de bosta de mim aqui. Delany. E se vocês deram as pazes? Eu nunca faria as pazes com ela. Então, tá. Vamos mudar de assunto. Julie Molina. Te beijo, meu amor. Tá bom. Posso beijar ela? Hum? Ela é de ninguém? Não. Ela é atual. Ai, é f******, meu Deus. Mentira. Ah, agora você quer mudar de assunto, né? Começou um clima tenso. Cadê o meu... É claro. Porque Deus não fala de mim aqui. Não. Né? Quando ela vem aqui, eu não fico falando nenhuma coisa. Eu te protejo o tempo inteiro. Eu sempre te protejo. Mas ela gosta de falar. Então ela vai ouvir. Delany. Segura, Delany. Dá uma seguradinha, tá, meu bebê? Porque você não sabe nada de mídia. Tá bom? Deixa pra nós que já trabalha com isso. Deixa pra nós que já tá aí nesse processo. Tá bom? Então dá uma seguradinha. Que a sua mídia não condiz com o que você é. Tá? Então deixa o que a gente faz, tá bom? E para de ficar dando mídia pra isso. Eu gosto do Delany. Eu tô tudo bem. Sua amiga. Carreira, né? Formação. Seu diploma é seu diploma, tá? Agora deixa que a mídia a gente cuida. Que a gente sabe cuidar. Tá bom, meu bebê? Pô, Dante Bagans. Vem cá. Deixa eu te falar uma coisa. Uma pessoa quando ela quer ser artista, deixa ela ser artista. Não, não. Não é isso. Sabe o que é o problema? Hum. Tirando o Delany agora, né? A gente brinca e tudo mais. Não tem nada a ver com a vida dela. Mas, ô, Matheus, deixa eu te explicar uma coisa. Quanto tempo da sua vida você se dedica pra estar aqui nesse balcão aqui onde você tá? Oxe, de segunda a sexta, vai levar um camelo. Quando te falam assim, Matheus Massafera te associou a alguém, pô, ele só é famoso por causa de tal fulano. Não. Exatamente. Então, assim, parabéns pelo seu talento, parabéns pela sua trajetória, parabéns pela sua caminhada por você estar atrás desse balcão hoje entrevistando todas as pessoas que você quiser. Então, é isso. Você não precisou rebaixar ninguém, chamar ninguém de nojento, chamar ninguém de tal 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 tal, chamar ninguém de... É só isso. Porque uma pessoa que me chama de nojento, ela tem que ter um motivo pra isso, entendeu? Se eu olhasse no seu olho hoje e falasse assim, Matheus, você é um nojento. Qual a primeira pergunta que você ia me fazer? Por quê? Exatamente. Por quê? Mas por que você é nojento? Exatamente. Por que você não perguntou pra ela quando ela me chamou de nojento? Eu perguntei não, gente? Não. Ela te chamou aqui de nojento? Chama de todos os lugares que me falam nojento. Hoje eu ajudo a minha mãe, minha mãe tá na casa dela, hoje eu ajudo o meu pai. O Defed, vai te ajudar o meu lugar sério. Do mesmo jeito que eu protegi ela quando ela tava aqui, eu protegi você quando ela vem aqui, porque às vezes na edição eu não assisto os dias de estado. Ela não precisa de proteção, ela já é protegida por uma pessoa que não tá mais aqui que é meu irmão. Entendeu? Então tipo assim... Então vamos mudar de assunto, ó. Gabi Prado. Não é ex de ninguém. João Zólio, isso não é bem. É, você perguntou? Francine Elk. Gente, é Chico ou você que é Francine Elk? Sério? Tá com Chico. E a Ana? Aqui ó. A Ana tá aqui. Ó, você quer trocar todas as aulas pela Ana? Quero. Então chama a Ana, Gi. Chama a Ana. Tô bêbado, não me arrepender, né? Vai não. Eu peço pra dar uma ditada. Não, não. O que eu falei pode publicar tudo. Tudo. Pode publicar o nosso beijo de língua? Você quer? Pode publicar o nosso beijo de língua que a gente deu? Ó, a edição vai ter que tirar. Ana. Ô, Ana. Oi. Ele... Ele tá trocando... Ele tá trocando todas as meninas por um beijo seu. Eu trocaria todas por você. Mentira. Senta ali do lado dele. Você poderia dar um beijo nele? Não, calma aí. Ao vivo não. Uai, você... Deixa eu te falar. Posso dar ideia na Ana ao vivo? Pode, vai. Calma aí. Deixa eu guardar isso que eu quero ver. Vai. Tipo assim, eu vou tentar conquistar ela? Só faz o que o seu charme mandava. Pra ela me dar um beijo? Já. Ana, você é maravilhoso, tá? Seu beijo. Você não tem ninguém, né? Não. Que bom, Ana. Fica aqui do meu ladinho. Fico. Mas ela tava conversando e ficando com o Pecadelas. Quem é pecadelas? Brincadeira. Não. Não, juro pra Deus, não. Mentira. Fala isso, Ana. Ó, ela... Mano, tá vendo? Como é que é? Ana, você quer dar um beijo nele? Não, ela vai... Não, ela vai me dar um beijo se ela quiser. Tá? Mas sem ficar com pegadelas? Não, ele tá brincando. Tá brincando. Tá brincando, irmão. Mentira, minha. Pô, deixa a Ana aqui do meu ladinho. Fica aqui, Ana. Então vai, dá um beijo. Gente, eu tô namorando com a Ana, se ela quiser, tá? A gente te deu um beijo hoje mais cedo. Se vocês viram, se vocês gostaram. Então dá um beijo logo. Vocês vão shippar. Entendeu? Essa câmera aqui ou é essa aqui? Essa. Essa? Pra qual câmera que eu beijo? Essa. Qual? Tchau. Gente, se vocês te parem esse beijo, vocês vão colocar a hashtag aqui. É. E tem Fidelis com Ana. Ana, vamos sair hoje. Onde você mora? Mora aqui perto. Caralho. Verdinha. Uh! Uh! Então vai, dá um beijo na Ana. Tchau, gente! Tchau, gente!